30 mil torcedores aguardam, ansiosos antes do jogo. Vozes que refletiam a esperança, espalhada por todo o estádio. A torcida do Internacional ainda sonhava com o título. A do Coritiba ainda esperava pela permanência na primeira divisão. Motivos pra lá de suficientes para deixar a partida emocionante. E se não bastasse, logo aos dois minutos e meio, mais um temperinho. Élder Granja faz pênalti em Ricardinho. Alcimar faz 1x0, mas o placar não aliviava a situação dos donos da casa. A torcida apoiava, mas se desesperava com as vitórias do São Caetano e da Ponte Preta longe dali. Aos poucos os jogadores do Coritiba foram percebendo. A vitória não seria suficiente. Mesmo vencendo, o Coritiba estava rebaixado. A torcida, desolada. E a gente tem que lamentar mesmo. Só pedir desculpas. Já o Internacional perdendo, deixou o campo cabisbaixo. Mas só esperou pelo fim do jogo do Corinthians em Goiânia, para voltar ao gramado e comemorar com a torcida, que foi no embalo. Baseado numa liminar da justiça comum, o time ainda tem esperança de ser o campeão. Se não fossem anulados os 11 jogos apitados por Edilson Pereira de Carvalho, o Internacional teria um ponto a mais que o Corinthians. Dentro de campo, eu me considero, através do nosso trabalho, com um ponto na frente do Corinthians. E a torcida também. Em Porto Alegre, os jogadores foram recebidos com festa no aeroporto. E depois deram uma volta olímpica no estádio Beira Rio. E depois deram uma volta olímpica no Brasil.